Em Renascer, Inácia prevê desgraça de Ritinha e defende Eliana. Não tem culpa. Ritinha terá um ataque de ciúme ao ver Eliana sair perfumada e animada de casa em Renascer. Inácia pegará a filha destilando seu ódio sozinha, e fará questão de lembrar, de que já havia alertado, que seu casamento seria uma desgraça na novela das 9 da Globo. A jovem xingará a rival, e levará uma invertida da mãe. Tá certo que você não se vá com Dona Eliana, mas, também, ela não tem culpa de nada.